Blog do Banana recebendo Marco Antônio, candidato a deputado federal, ele que já é um homem experiente na política, foi deputado federal já em Brasília e agora com esse projeto de novo. Marcos, é um prazer receber você aqui no nosso blog, quero desejar você a vontade para que a gente possa bater esse papo. Por que voltar à Câmara Federal, Marcos? A Banana primeiro é um prazer demais estar aqui no seu blog e saber que esse público extensivo e hospitaleiro da minha querida Bahia abraça o projeto e aí todo mundo está colaborando para que isso aconteça, porque de fato existe um fator além dos projetos, a humildade e essa intensidade de cumprimento para com o povo. O povo gosta do Marco Antônio e o povo, a essa sensibilidade já tem muito tempo, são 37 anos de consolidação na Bahia, o povo gosta e o povo pediu, eu devia isso à Bahia, sabe? O povo começou a proclamar, quer dizer, por aclamação já existiu a situação, que estão hoje com mais intensidade e é concreto o candidato a deputado federal pela nossa Bahia, pela nossa querida Bahia, Marco Antônio está aí à disposição com muita humildade. Qual será a sua pauta principal? Porque a gente, quando entra na política, a gente às vezes tem que renunciar a algumas áreas, você que inclusive é cantor evangélico e está fazendo esse contraponto com a política. Qual será a pauta principal do Marco Antônio nessa nova retomada de um mandato federal? Para agregar, o sentimento é agregar sem nenhum sentimento de restrição religiosa. Eu sou exagélico, sem nenhum preconceito. As pessoas têm que vivenciar intensamente o amor. O amor é importante, além do trabalho, da nossa aliança com o governador do Estado, com o governo federal, com as prefeituras, para tirar o sofrimento do nosso povo no Brasil, que é estarrecedor, o que acontece hoje no Brasil. Você sabe muito bem, Mariana, o que acontece. E com muita simplicidade, com muita humildade, estarei lá falando exatamente das reivindicações que o povo me aborda na rua e é o povo simples. E como diz o ditado popular, a voz do povo é a voz do povo. Você vem aqui, se lança novamente o candidato federal, começando por uma das regiões mais pobres do Estado, que é o Semiab. O que o senhor tem efetivamente para essa região? A gente sabe que existe um problema de escassez de água e também a questão do acionamento, da degradação do próprio Rio São Francisco. E Marco Antônio tem de positivo essa pauta chamada água. Deixa eu lhe falar, Mariana. Ninguém faz política ou resolve algum problema de forma individualista. Tudo é coletivo. Isso é a participação do governo do Estado. Eu tenho certeza que, estando lá, eu vou acionar o presidente, sabe? Eu vou acionar o governo do Estado, os deputados federais da bancada e eu tenho certeza que será discutido esse assunto de suma importância para o nosso Estado. Tenho certeza que o povo vai abraçar esta causa, porque é uma causa de alta relevância, você sabe, e eu estou aqui à disposição. Mas tenho que chegar lá. Chegando lá, não vamos fazer o que temos que fazer. Qual a colegação que Marco Antônio está se propondo a disputar essa eleição? O senhor falou aí que está em uma aliança, que está na base do governador. Quantos votos serão necessários para você retomar a Câmara Federal? Eu acredito, Guarana, que em torno de 50, por aí, sabe? 50, 60 mil, a gente chega lá tranquilo, com tranquilidade. Mas a gente não está tranquilo, não. A gente está trabalhando, não está lutando, correndo. Você sabe que sou um lutador. E como guerreiro tem mais que lutar e procurando um povo simples. O povo que gosta de mim e que corresponde ao tudo. Marco Antônio, quando a gente fala em água, em recursos hídricos, a gente não pode deixar de fora a questão do Rio São Francisco. Qual será a sua pauta em defesa das águas e também na defesa do Velho Chico? Olha, Banana, que pergunta relevante. E é um assunto que é importante não só para o Rio São Francisco, como toda a Bahia, todo o Nordeste. Eu, Marco Antônio, lutarei, buscarei forças no governo federal, estadual, prefeitos, para que a gente possa, de forma coletiva, trazer um futuro promissor para o nosso Nordeste. De fato, é um caos, algo importante para o Nordeste. O Rio São Francisco não pode morrer. Essa é a realidade. E nós como baiano de coração, lutarei. Um carinho e com amor. Marcos, eu quero deixar você à disposição para que você possa fazer aqui as suas colocações finais e também pedir o voto ao internauta, aquele que acessa o nosso site, o Bloco do Banana, que graças a Deus é um site que tem uma exceção muito forte no semiado da Bahia. Eu quero, com muito carinho, com muita humildade, me reportar a todo o povo da minha querida Bahia. Minha mãe Bahia, graças a Deus, são 37 anos de consolidação, uma história de Marco Antônio. Então, nós temos esse amor, esse amor consolidado. Quero mandar um abraço às velhinhas. Inclusive, eu quero cantar uma canção que consolidou. Além de peço perdão, te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu quero cantar para minha mãe, baiana. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações. Mãe, volta em mim, mãe. 3622. Não deixe para depois, com toda humildade, com todo carinho e um beijo digital na minha querida Bahia. Avante para a vitória. Valeu, Marcos. Um abraço. Marcos. 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 Marcos.